Salve família, quem tá no toque é nóis mesmo Eu me servo no 2015, fechato com o bar de areia, meu grau Cezinha beat na gravação, fica com a tua visão Compartilha então, ó E aí irmão, como cê tá? Fiz essa letra pra poder me expressar Fica tranquilo que a sua liga vai cantar E aqui na quebrada, nós vai comemorar Na vida louca, nós tá sujeito a todo Pela família, nós derrubariam o mundo Mas quando tua cara dentro é esquecido Só sua mãe lembra de te mandá-lo junto E aí de inverno, vai com cautela Porque ninguém sabe o frio que é dentro da cela Amalgurado na solidão Engolindo a brilhosa, se tá bom ou não E a depressão toma conta na madruga Sua filha falando papai, vem pra rua E aí irmão, como cê tá? Fiz essa letra pra poder me expressar Fica tranquilo que a sua liga vai cantar E aqui na quebrada, nós vai comemorar Na vida louca, nós tá sujeito a todo Pela família, nós derrubariam o mundo Mas quando você cara dentro é esquecido Só sua mãe lembra de te mandar um jogo E aí velho, vai com cautela Porque ninguém sabe o frio que é dentro da cela Amalgurado na solidão Engolindo a brilhosa, se tá bom ou não E a depressão toma conta na madruga Sua filha falando papai, vem pra rua Tchau